Fala galerinha do mal, muito se questiona a respeito do conforto do MetaQuest 2 E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa nova alça que eu ganhei, esse novo strap da Albica Então bora pro vídeo Tchau Então aqui tá a caixa do nosso strap da Albica, olha só que bacana Eu vou dar um breve resumo aí do que se trata essa empresa, essa nova startup que está chegando agora com vários acessórios de realidade virtual A Albica galera, é uma nova startup com forte foco em fornecer acessórios de qualidade para todos os amantes de VR E olha só que legal a caixa aqui Vem escrito aqui, excelente strap com bateria pro seu MetaQuest 2 Na caixa, só tá escrito Albica aqui E vem um mini manualzinho aqui, deixa eu ver se a câmera consegue captar E aí dentro da caixa já vem aqui a alça Olha só ela aqui galerinha Deixa eu pegar aqui ó Dentro da caixa vem essa sacolinha aqui Né, escrita aqui a logo da empresa E aí dentro vem o strap Ele vem solto aqui, essa parte aqui que a gente prende na nuca, ela vem solta Eu já travei ela aqui pra deixar no esquema Deixa eu ver se a câmera consegue captar aqui ó, todos os detalhes Olha só que bacana, parece realmente com um Elite né, aquele strap original que a Ocus lançou aí Olha só que bacana aqui que teve vários problemas no começo né, várias imagens aí dessa parte aqui ficar quebrando e tal Olha só que bacana Aí aqui essa parte da nuca ela é bem confortável, bem maleável Aqui também ó, olha só que legal ó, ela é bem levinha mesmo ó, aparentemente acredito que aguenta bem aí E aqui galera ó, a gente tem aquela rodinha ó, aqui eu tô aumentando aqui ó A gente faz aquele ajuste fino Dá pra vocês verem aí ó E aqui, deixa eu ver se a câmera pega A gente vai ter todos os indicadores da bateria Ah, o que a empresa tá prometendo aqui É que você tenha aí de 2 a 3 horas extras a mais no seu tempo de jogo durante a sua jogatina Se o seu Quest estiver em 100% e aqui essa bateria aqui, esse strap estiver também em 100% Você vai garantir aí mais ou menos de 5 a 6 horas de gameplay com o seu Quest ligado direto tá Mas o seu Quest precisa estar em 100% E aí você liga aqui também o 100% do strap Ó, eu vou apertar aqui pra vocês verem E aí ele vai acender 4 luzes tá Vou apertar aqui ó Acendeu E aí essas 4 luzes aqui tá indicando o que pra gente Com 4 luzes acesas significa que está em 100% de bateria Então tá bem carregado o seu strap Com 3 luzes significa que está em 75% de bateria Com 2, 50% E com a última aqui, 25% Então você vai ter uma noção mais ou menos de quantos por cento que você tem aí De bateria pra você poder jogar Aqui embaixo ó, a gente vai ter um cabo USB Tipo C Pra poder fazer o carregamento aí Claro que também vem junto tá O cabo, mini cabozinho né Tipo C aqui pra você carregar Mas qualquer cabo aí que você tiver de carregador aí Você consegue carregar ela E eu vou colocar aqui ó Eu deixei o meu Quest Já sem a bateria Inclusive isso daqui vem junto também ó Essa alcinha aqui Pra você colocar Na cabeça E aí eu deixei ela fora aqui Pra me mostrar pra vocês Se é fácil ou não Né? Pra poder colocar aqui ó Deixa eu puxar aqui Pois bem Vamos lá Eu vou colocar aqui junto com vocês Pra gente ver se é fácil Né? De colocar Ó A gente vem aqui ó Aqui tá o meu Quest Eu vejo só Aqui Vai ficar assim Então eu venho aqui ó Encaixa aqui Encaixa aqui Já foi um lado E agora eu venho aqui Encaixa aqui Opa Pronto Foi Olha só Simples né E aí essa partezinha aqui ó Dessa alça A gente trava aqui ó Passar por cima Colocar aqui ó Aí você ajusta aí Conforme sua necessidade O cabinho aqui ó A gente vem E conecta ele aqui E aí sua bateria aí Já vai Seu strap Já vai estar carregando O seu MetaQuest 2 Olha só Que bacana Ó Faz até um barulhinho ó Vocês estão escutando aqui no microfone ó Faz um barulhinho Legal Esse ajuste fino É bem semelhante com PSVR né Inclusive Aquele outro Bobo VR né Que eu também tenho ele aqui Também é bem parecido Essa parte da Rodinha aqui Pra você poder fazer O ajuste Então agora Dando o meu parecer aí Se realmente vale a pena Você investir Nesse strap aqui Eu acredito que sim Porque realmente A bateria durou Pra caramba Eu testei aí Durante mais ou menos Uns 15 a 20 dias aí Pra mim poder trazer pra vocês Aqui uma opinião Mais completa E caras Eu gostei demais Quem já experimentou O Elite original Da Oculus Vai gostar Bastante desse aqui E a promessa É que dure pra caramba Porque aparentemente Parece ser bem resistente Realmente Eu não vou ficar forçando Aqui lógico Mas Eu gostei Muito Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo O link Com todas as informações Que vocês precisam Pra vocês adquirirem O seu strap Da Albica Olha só Que legal Realmente Eu gostei Muito Então Valeu galera Esse foi o vídeo De hoje Falou